Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, de tudo que já fomos. Quando a alma gritou, percebi que o amor, machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios com poetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo. Quero cicatrizar, dentro de mim você. Deixo tudo em um fim, tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, meu amor, ai, eu pertenço ao vento. Vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho. Mas não quero te dar, minha alma pra amar, pois ela tem espinhos. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Ilusão dos sábios com poetas, que tanto já sofreram. Quem me feriu me espera, eu finjo que não vejo. Quero cicatrizar, dentro de mim você. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sábio. O nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida, minha vida, que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento. E este medo de perder você que amo, Me faz tão fria, indiferente, as situações. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor. Num quarto escuro do meu ego, sem respostas. Não acredito, não acredito, que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, Pra me mostrar que não sou nada sem você. São tantas coisas, temos até plateia contra e a favor. Apostadores da nossa grande dor, Só mesmo o amor de corpo e alma, pra vencer esta batalha. Seguirmos juntos, pra quebrar esta muralha, E receber das mãos divinas, o troféu do amor. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor. Num quarto escuro do meu ego, sem respostas. Não acredito, não acredito, que conheci você a casa do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, Pra me mostrar que não sou nada sem você. Hoje, eu queria simplesmente não acreditar, Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar, Foram tantas noites mal dormidas, Tudo em vão. Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar, Me pergunto o que foi feito de tanto amor, Me deu um motivo, pois preciso entender. Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci, Só levei porradas, foi então que aprendi, Ser indiferente e agir com a razão. Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei, E fechei as portas do meu eu, pra não sofrer, E pintei o quadro com o pincel da ilusão, Tatuei você pra sempre dentro do meu coração. Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci, Só levei porradas, foi então que aprendi, Ser indiferente e agir com a razão. Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei, E fechei as portas do meu eu, pra não sofrer, E pintei o quadro com o pincel da ilusão, Tatuei você pra sempre dentro do meu coração. Por um momento, eu me fiz, Um mar aberto para te encontrar, Graças a tudo sou feliz, Pois te perdi pra sempre conquistar, Eu sei, serei tua dona, se o rei dos reis deixar, Serei eterna como o eterno céu e o mar, Da tua vida. Te fiz meu pássaro rebelde, Entre o azul do céu eu te projetei, Tu és gigante que adormece, O trono humilde de entrei, Eu sei, serei tua dona, se o rei dos reis deixar, Serei eterna como o eterno céu e o mar, Da tua vida. Eu sei, serei tua dona, se o rei dos reis deixar, Serei eterna como o eterno céu e o mar, Da tua vida. Eu sei, serei tua dona, se o rei dos reis deixar, Serei eterna como o eterno céu e o mar, Da tua vida. Eu sei, serei tua dona, se o rei dos reis deixar, Serei eterna como o eterno céu e o mar, Serei eterna como o eterno céu e o mar, Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fazão Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância, não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade que eu tanto busco Está em você Está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Para mim não tem distância Para mim não tem distância Não tem hora Quando o amor se faz chegar Para mim não tem distância Para mim não tem distância Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Deixa eu deleitar Este corpo meigo Misturar o teu cheiro com o meu Simplesmente te amar Deixar o vento soprar Nas paineiras livres Onde a mãe natureza suave e tão linda Vai te despertar Quero sim Preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim Esta paixão impulsiva Que grita louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero eu me deitar Quero eu me deitar E ser mais carente No ato de amar Quero te precisar Para os meus segredos Onde os nossos erros serão perdoados na hora de amar Quero sim, preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim, esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero sim, preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim, esta paixão impulsiva Que grita, louca e agita O sangue que pulsa em mim Quero sim, preciso desse mistério Por que é que eu tanto venero Alguém ser dono de mim Quero sim, preciso desse mistério Quero sim, preciso desse mistério Você foi chegando e se abossando Do meu coração Entrou pelas veias e charcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei lhada e molhada De amor pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem que cai pela rua Você foi chegando Que me fez lembrar Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vem da folha e paixão Que me fez lembrar chuva de verão Que cai de repente, molha e vai embora Depois vem o sol Ah, 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 ah Que cai de repente, me fez lembrar 정ân gonna選 Hoje, eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas, tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só lendoi porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só lendoi porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Quem já nem se lembra dos grandes boleros Perfídea Cravos na lapela, meia-luz e um papo sussurrado assim As mulheres de batom rosa choque Homens decididos O romance começava E o perfume que ela usava Jasmine Um solo de pistô Bongô e violino Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Um solo de pistô Bongô e violino Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Me deu tanta saudade Do bem que dorme em mim Hoje tantos anos se passaram Somente este amor ficou Hoje eu caminho lado a lado Com a tristeza, com a dor Quanto mais eu olho Me convenço São recordações Velhos tempos Velhos tempos Loucos Pensamentos Grita Coração Um solo de pistô Bongô e violino Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Um solo de pistô Bongô e violino Bongô e violino Com o violino Eu cada vez sentindo Teu coração em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Deu tanta saudade Vem que dorme em mim Amor dos velhos tempos Delícias do passado Deu tanta saudade Vem que dorme em mim Amor dos velhos tempos Amor dos velhos tempos Delícias do passado Deu tanta saudade Vem que dorme em mim São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentido O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida à minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo De perder você que amo Me faz tão fria Indiferente As situações Vou confessar Renunciei Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas Do troféu Do troféu do amor Vou confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Não é preciso se esconder Quando o sentimento Quando o sentimento brota Você não tem direito De não dar razão Quando o amor Abre as portas Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor É livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor É livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos uma dica Para me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor Se o amor É livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor Se o amor É livre Se o amor Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor É livre Pode vir Pode vir Pode vir Se o amor Amor Eu ouço Que saudade De você Faz amor Amor Faz amor Assim Que eu vou Dou Dou tudo de mim Amor 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 Penso no muito que pode fazer Abraça meu corpo, mata de prazer Sentindo tua pele morena Ei moço, que saudade de você Faz amor, faz amor assim Que eu dou, dou, dou tudo de mim Amor, 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 amor assim Faz amor, que eu dou tudo de mim Me faz amor, me faz amor assim Que eu dou, eu dou, eu dou tudo de mim Me faz Sebastião, meu bem, não demore não Fique mais perto de mim, chegadinho assim Sua mulher nunca presente, que não vou voltar Vamos dançar um bocadinho, larga de olhar Encrenca não vai dar, somos de maior Pode não dar confusão, se a veste não Casquinha é bom de se tirar, vambora aproveitar A melodia do baião Mas não rode tanto assim Que se não o vento dá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste, vem pra cá Que eu me achego mais pra você Desse meme eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Mas não rode tanto assim Que se não o vento dá Minha saia vai subir Esse povo todo vai olhar Anda peste, vem pra cá Eu me achei mais pra você Desse meme eu sei que é bom Mas ninguém vai ver Sebastião, meu bem, não demore não Fique mais perto de mim, chegadinho assim Sua mulher não tá presente, quem mandou lutar Vamos dançar um bocadinho, larga de olhar Encrenca não vai dar, somos de maior Pode não dar confusão, se a veste não Casquinha é bom de se tirar, vambora aproveitar A melodia do barulho, não demore não A melodia do baileiro, mas não rode tanto assim Anda perto, vem pra cá, que eu não achei o mais que eu sei Esse meme eu sei que é bom, mas ninguém vai ver Mas não roda tanto assim, que se não o tempo tá Minha saia vai subir, esse povo todo vai olhar Anda perto, vem pra cá, que eu não achei o mais que eu sei Esse meme eu sei que é bom, mas ninguém vai ver Mas não roda tanto assim, que se não o tempo tá Minha saia vai subir, esse povo todo vai olhar Cara, você não foi legal Você nem imagina, como eu fiquei afinal Cara, me entreguei de paixão Você pisou no meu peito Você me deixou na mão Só de lembrar, porque fui te amar Eu choro O seu amor Foi uma onda que passou Meu barco Me perdi sem seus passos Sem seus abraços Solidão me pegou Não me venha com promessas e não faça planos de amor pra nós Eu já saí dessa Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara, você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi dor de cabeça Foi a dor de cabeça Foi a dor de amar Que provei Cara, você não foi legal Você nem imagina Como eu fiquei afinal Cara, me entreguei de paixão Você pisou no meu peito Você me deixou na mão Só de lembrar Só de lembrar, porque fui te amar Eu choro O seu amor Foi uma onda que passou Meu barco Me perdi sem seus passos Sem seus abraços Solidão me pegou Não me venha com promessas e não faça planos de amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara, você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi dor de cabeça Foi a dor de cabeça Foi a voz amada Que provei Não me venha com promessas e não faça planos de amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara, você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi dor de cabeça Foi a dor de cabeça Foi a voz amada Que provei Não me venha com promessas e não faça planos de amor pra nós Eu já saí dessa Não tem porta aberta Apaguei os faróis Cara, você foi engano Foi uma mentira Que eu acreditei Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada por do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não esqueça O sono não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinha Tão sozinha Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar A onda do mar apagou Em cada por do sol A saudade incendeia A saudade incendeia Meu coração Tão sozinha Tão sozinha Tão sozinha Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu estou na estação E desta vez Vou embora Pra não voltar O trem que já apita na curva Diz que vem E vem pra me levar Mesmo se você chegar amor E pedir para eu ficar Não vou Não tenho tempo mais Nem pra chorar E agora eu vou Pra não voltar Que pena amor Que pena amor Tudo foi só uma ilusão Você não ouviu meu coração E o seu nem deixou falar Que pena amor Que pena amor Nenhuma carta eu quis fazer Pois talvez ao lhe escrever Uma lágrima pedisse Para eu ficar As pessoas já sobem no trem E o apito diz Que você não vem E é melhor assim Sem nenhum adeus amor É triste eu sei Mas o sonho acabou Mas comigo eu levo a lembrança E ninguém Nem o tempo vai conseguir apagar Mas não culpe o trem Ele não tem culpa Se hoje ele me leva embora Amanhã Amanhã pode me trazer Que pena amor Que pena amor Tudo foi só uma ilusão Você não ouviu meu coração E o seu nem deixou falar Que pena amor Que pena amor Que pena amor Nenhuma carta eu quis fazer Pois talvez ao lhe escrever Uma lágrima Uma lágrima pedisse Para eu ficar Que pena amor 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 Nenhuma carta eu quis fazer Pois talvez ao lhe escrever Mesmo que esse sonho seja uma furada Não me acorde nem o amanhecer Mesmo que eu entre em outra roupada Quero estar preso a você Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Esse amor não é paixão Nem desilusão Nem desilusão Não toque essa moda Mas por favor Ela só me faz lembrar Do beijo teu Não toque essa moda Que me incomoda O barba da moda Que não sai da moda As mesmas conversas Que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex Seu bruto Mas acabou o amor Se isso tudo for engano Vou negando e me enganando Que esse amor Esse amor não é paixão Nem desilusão Nem desilusão Essa que me lembra Essa que me lembra o que falou Dizendo que eu era tudo Melhor que seu ex Seu bruto Mas acabou o amor Seu bruto Seu bruto Quando você De coração Lembrar de mim Pode apostar Pode apostar Que eu também não Esqueci Daquele amor Dos sonhos que a gente viveu Onde tudo era felicidade E hoje só ficou esta saudade De você e eu De você e eu Você e eu Quando o vento te tocar Lembra que eu te abraço Na imaginação Ouve o descompasso Do meu coração Sente o meu desejo Quando a chuva te molhar Lembra que eu te vejo No meu pensamento Eu preciso te encontrar Faz tempo que não te vejo Depois de você Eu não consegui amar alguém Depois de nós dois Eu não quis saber de mais ninguém Depois desse amor Que foi sempre tudo Que eu quis Decidi ficar aqui sozinha Esperando pelo teu carinho Pra ser feliz Pra ser feliz Quando a chuva te molhar Quando a chuva te molhar Lembra que eu te vejo No meu pensamento Eu preciso te encontrar Faz tempo que não te vejo Depois de você Eu não consegui amar alguém Depois de nós dois Eu não quis saber de mais ninguém Eu não quis saber de mais ninguém Depois desse amor Que foi sempre tudo Que eu quis Decidi ficar aqui sozinha Esperando pelo teu carinho Pra ser feliz Pra ser feliz Depois de você Depois de você Eu não consegui amar alguém Depois de nós dois Eu não quis saber de mais ninguém Eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos Nem ao menos Sou ouvida Nem ao menos O amor Para mim Foi diferente E roubou completamente Toda a paz Do meu viver Eu amo Eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos Sou ouvida Eu chamo Não sei O que fazer Da minha vida Eu daria Tudo aquilo Que eu tenho Por uma ilusão O que eu tenho É muito pouco Mas eu juro É de coração Eu queria Pelo menos Me ver Livre Nesta solidão Mas embora Eu não queira Finalmente Chego à conclusão Que eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos Sou ouvida Eu daria Tudo aquilo Que eu tenho Por uma ilusão O que eu tenho É muito pouco Mas eu juro É de coração É de coração Eu queria Pelo menos Me ver livre Nesta solidão Mas embora Eu não queira Finalmente Chego à conclusão Que eu amo E não sou correspondida Eu chamo Nem ao menos Sou ouvida Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo E não sou correspondida Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo E não sou correspondida Eu amo 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 E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em doido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo, o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau pra dar em doido Que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta Amiga, tenho o coração ferido O homem que eu quero não me quer Estou perdida, estou sofrida Chorando dividida, num beco sem saída Amiga, sempre existe uma esperança Você tem que lutar por esse amor Não desperdice a sua vida Não se vê nunca por vencida Hoje em tua força vai a luta por amor O que vou fazer? Se entrega toda Todo charideio Inventa o amor Quanto mais o tempo passa, eu quero mais Quando tem as lágrimas, tudo vai passar Estou perdida Não tem saída A paixão tem seu prazer, mas tem amor São coisas do amor Amiga, me responde o que se passa Será que ele encontrou outra mulher? Não é mais o mesmo Sua indiferença Me fere o sentimento Me fere o sentimento Não vê minha presença Amiga, pensa Oh, amiga, pensa Pensa Pouco tem Cuidado Quem sabe Quem sabe é culpa da rotina Há tanto sonho Há tanto sonho que termina Por coisas tão pequenas Sem valor Sem valor O que vou fazer? Se entrega toda Todo charideio Inventa o amor Quanto mais o tempo passa, eu quero mais Quando tem as lágrimas, tudo vai passar Estou perdida O amor Não tem saída A paixão tem seu prazer, mas tem amor São coisas do amor São coisas do amor Oh, amor Eu conheci o velho João Corveiro de profissão Lá para as bandas de Goiás Tinha mais de oitenta anos Um sorriso anunciando Confiança, amor e paz Conversava muito pouco Tinha fama de ser louco Nunca deu seu endereço Detestava a despedida Dizia que Deus dá vida Mas garante só o começo Dizia que Deus chorava Cada vez que o homem erra Que a terra não é da gente Que a gente é que pertence à terra João Corveiro há muito tempo Domador de chuva e vento Ia só pelas estradas João poeta e vagabundo Passo a passo volta ao mundo Carregava a sua enxada Quanta cova ele fazia Na beira da rodovia Com dever ao compaixão Mesmo assim passava fome Jamais enterrou o homem João só sepultava cão Quantas moedas frias O homem leva em seu caixão Quantos amores trazem Com o fim do seu coração Numa noite João arrisca Atravessar a pista Contra a mão pra socorrer Um cachorro atropelado Que agoniza abandonado Pouco antes de morrer Mas sem terminar a missão João se arrasta pelo chão Tanto grito, tanta luz João acorda de mansinho Ele agora é um passarinho Sobre o ombro de Jesus Quantas moedas frias O homem leva em seu caixão Quantos amores cabem Com o fim do seu coração Tudo o amor que eu tinha Guardei Pensando em dar um dia a alguém Você chegou pra mim E eu senti que enfim E você É tudo que eu quis um dia O meu mundo de alegria E eu tudo terei Tudo darei Pra você Não ligue se alguém te contar Coisas que possam me complicar Amando como estou Pensam que louca sou Mentira Eu só penso em te amar Como amor que ia tratar Juro encontrarei E só darei Pra você Você chegou pra mim E eu senti E eu senti que enfim Você É tudo que eu quis um dia O meu mundo de alegria O meu mundo de alegria E eu tudo terei Tudo darei Tudo darei Tudo darei Pra você Não ligue se alguém te contar Coisas que possam Coisas que possam me complicar Coisas que possam me complicar Amando como estou Pensam que louca sou Mentira Mentira Eu só penso em te amar Mentira Eu só penso em te amar Mentira Eu só penso em te amar Todo amor que ia tratar Todo amor que ia tratar Todo amor que ia tratar Eu só penso em te amar Todo amor que ia tratar Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partir do PT Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Nem partir como irmão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos beijar agora Acho melhor perder Qual partir do perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Nem partir como irmão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso Sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Feito um maremoto Feito um maremoto Feito um maremoto Feito um maremoto Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Feito um maremoto Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos beijar agora Eu disse adeus Sem perceber Meus gestos de loucura Não sei com que coragem Pude te dizer Tantas palavras duras Saí da sua vida Sem olhar pra trás E disse pra mim mesma Que você na minha história Nunca mais Trasquei o meu passado E as recordações Do nosso amor Queimei no fogo da paixão Que eu não dei valor Agora que a paixão é cinza E eu já te perdi Eu venho te pedir perdão Humildemente aqui Me dá seu colo Que eu preciso tanto devolver As lágrimas Que fiz você chorar Tentando me esquecer Ah O Deus abre seu coração Me deixa entrar Eu ando tão clarente Preciso me abrigar Da enorme tempestade Que caiu em minha vida E aceita outra vez E ver mais uma chance De te provar que eu mudei Depois de tão ferida Palavra de mulher Arrependida Por Deus abre seu coração Me deixa entrar Eu ando tão clarente Preciso me abrigar Da enorme tempestade Da enorme tempestade Que caiu em minha vida Me aceita outra vez E ver mais uma chance De te provar que eu mudei Depois de tão fluida Palavra de mulher Arrependida E ver mais uma chance De te provar que eu mudei E ver mais uma chance De te provar que eu mudei Eu tentei Eu tentei Já fiz de tudo Pra você voltar Estou sentindo que a solidão Está tomando seu lugar Pense bem Pra você não se arrepender Depois Quando lembrar a noite De nós dois E ter vontade De me amar Eu tentei Eu tentei Com telegramas Cartas Tudo em fim Deixe recados Pra ligar pra mim E até agora Não sei de você Pense bem E traz de volta O que você levou A alma O coração De quem te amou E vai te amar Até morrer Nenhum telegrama Nenhuma carta Você nem telefone Sabe Eu te amo tanto Tanto Mas aqui sozinha Eu ainda estou Nem mesmo um bilhete Simplesmente pra me dizer Onde você está Por favor me diga Que eu vou correndo Para te buscar Eu tentei Com telegramas Cartas Tudo em fim Deixe recados Pra ligar pra mim E até agora Telegramas Eu me telefonou Eu te amo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Quando a saudade Passa Você me despreza E então regressa E então regressa Caia nos meus braços De uma vez por todas Preciso ter você Meu bem Já chegou a hora Amor Amor dividido É tempo perdido Me ajude Ao viver Depois Que a saudade A saudade passa Você me despreza E então regressa Aos braços Do seu bem Cansei De ser amante Ser pouco importante E me dividir Meu bem Deixe ela de lado Venha dar mais vida Para minha vida Tenha dor De mim Vem Caia nos meus braços De uma vez por todas Preciso ter você Meu bem Já chegou a hora Amor dividido É tempo perdido Me ajude a viver Yeah Minha Once Me ajude Seja Tese Eu Eu Seja